O atropelamento da cachorrinha Amora, uma boiadeira australiana que a família ganhou de presente de amigos, foi na tarde desta quinta-feira na Rua Ivar, no bairro Santo Antônio, zona sul de Pato Branco. Segundo o proprietário, Voltaíra Andrei, foi tudo muito rápido e a maior revolta é que o causador do acidente fugiu do local. Eu estava carregando as coisas para mim ir para o trabalho, né? Aí a minha nenê foi atrás, ela saiu atrás da minha menina ali do portão. No que ela saiu, passou o carro por cima e correu, se mandou embora, não parou, prestar socorro lá, deixou o cachorro ali sangrando, a menina começou a chorar, tudo ali, né? A situação dramática, né? Porque as crianças são muito apegadas aos animais, à família toda. Sim, é sim, o cachorrinho dela toda hora brincando junto, né? Bom, se depender de todo o carinho e o amor da Larissa, a Amora vai se recuperar, se Deus quiser, né? E fica a dica para quando a gente está atrás do volante, né? Para prestar atenção e principalmente respeitar os limites de velocidade na área urbana da cidade. Para evitar, assim, né? Que crianças fiquem tristes por causa de seus animaizinhos e que eles, totalmente inocentes, não sofram as consequências, muitas vezes, da nossa imprudência no volante. E aí, Larissa, como é que está a Amora? Não está muito bem. Você ficou muito triste com o que aconteceu, né? Sim. Brincava, brinca com ela muito? Sim. Gosta da Amora? Sim. O que que se diria para os adultos, assim, né? Que andam com o carro na rua, você tem um conselho? O que que se diria para os adultos que diriam? Cuidando com o cuidado com os cachorrinhos que estão na rua. Quando está dirigindo, tem que prestar atenção, né? Sim. Os vizinhos confirmam o excesso de velocidade dos carros que passam pelo local, colocando em risco moradores e animais domésticos, como a recente vítima à Amora. Dona Leonie Lopes mora na casa ao lado e pede providências, como a instalação de uma lombada no local. Já pensou ser uma criança? Já aconteceu com um cachorro meu também, assim. Eu entreguei para a ONG, aconteceu que pegaram uma gata nossa de estimação, bem tardinha, mas, olha, numa velocidade muito alta. Quer dizer, o pessoal exagera mesmo no acelerador. Sim. Aham. Tanto moto como carro, motocicleta no sábado de tarde, meu Deus do céu. Tanto moto como carro, motocicleta no sábado de tarde, meu Deus do céu.